Fala ou vai o editorial do Fórum 116. Se você não é inscrito no canal, muita gente, muita gente não se inscreve achando que tem que pagar. Não, não paga nada, se inscreva. Só vai lá e clica para receber as notificações. Se por acaso você gosta e divulgue para os amigos e fique membro, né? E nos nos presenteie com o Pix, pix.com.br, superchats na hora que a live estiver rodando, enfim, é porque a gente faz jornalismo independente e precisa sim do apoio dos leitores e dos internautas. O papo de hoje é sobre a inocência por completo do Lula no caso Triplex. O que não é uma grande armação, né? Como se estabelece uma coisa tão absurda quanto essa, essa história que a gente está pondo uma pedra sobre ela, né? Nesse dia 7 do 12 de 2022 simboliza o que foi, de alguma maneira, do que se tornou, né? Para não dizer o que foi como um todo, mas o que se tornou a Lava Jato. Uma grande armação para acabar com o mandato da Dilma e prender o Lula. A notícia de hoje é a seguinte, o Ministério Público Federal enviou, nesta segunda-feira, ontem, dia 5, uma petição à justiça desistindo de recorrer das decisões que anularam a condenação do ex-presidente Lula no caso Triplex do Guarujá. Abre aspas, analisando as penas, tem-se que Luiz Inácio Lula da Silva teve a pena reformada pelo SDJ, tornando-a definitiva pelo crime de lavagem de dinheiro em três anos e quatro meses de fusão e pelo crime de reduzidos à metade, restando prescrita a pretensão punitiva estatal, diz o MPF. Ou seja, os caras alegam que, como não teria tempo hábil de retomar a investigação antes da prescrição do caso, porque o Lula tem 76 anos, eles desistiram. Essa é a verdade que eles contam para, vou dormir. O fato é, não existe fato concreto para a condenação do Lula. Não existe. Nós estamos aqui, a pena prescreveu, na verdade aconteceu que o TJ o TJ diminuiu a pena e como é isso é não. Então a gente, ó, desistimos, tá? Tudo bem? Essa versão é mentirosa. Ela será usada muito provavelmente nas eleições de 2022. Vão dizer que o Lula não é que o Lula não foi condenado. É que, na verdade, prescreveu. Mas se você for olhar, em maio, o Tribunal de Justiça, o mesmo tribunal, anunciou um acórdão sobre a decisão que determinou que a OAS e a Cooperativa habitação dos bancários, a Bancop, devolvessem ao espólio de Marisa, Letícia, Lula, da Silva, o que ela pagou pela cota de um apartamento no empreendimento lá da Bancop, aqui no Guarujá. Apartamento que jamais foi entregue a ela e nem a família do presidente. O TJ, nesse mesmo acórdão, reconheceu que a Marisa tinha desistido do tal Triplex e, com isso, determinou a devolução do dinheiro. A Mônica de Carvalho, relatora do caso, escreveu que Marisa depinou da compra por causa dos atrasos da Bancop e da OAS. Vejam, como você pode ser condenado e uma pena prescrever num caso que o mesmo tribunal de justiça diz que você pediu o apartamento de volta e que não queria morar nele, que a proprietária, no caso, ex-esposa do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, nunca tinha assumido a propriedade do imóvel. Pô, vai, mas de novo, falando nessa história do imóvel do Guarujá? Sim! Hoje, inclusive, nós vamos estar aqui com o Rochim, advogado, que ficou 580 dias acompanhando o Lula na prisão, porque o Lula ficou 580 dias preso por conta desse Triplex no Guarujá. Não foi por conta de ter roubado a Petrobras, de ter chefiado o Petrolão, de ser o maior corrupto da história da humanidade. Lula ficou preso por conta desses Triplex aqui. E agora, na segunda-feira ontem, o Zanin entrou com um pedido de recuperação dos 815 mil relativos à compra do apartamento. Os 815 mil que o Lula pagou nesse apartamento e que o TJ já reconheceu que foram pagos para ter as cotas da Bancop e que essas cotas precisam ser devolvidas para o espólio de Marisa Letícia, serão agora executadas e, provavelmente, retornarão ao caixa da família da Silva, da família Lula da Silva. Enfim, essa decisão final, esse recuo do Ministério Público, dizendo, olha, a pena prescreveu, amiguinhos. Então, a gente já não vai mais dar conta disso. Esse recuo deles encerra completamente esse caso. Em 2015, se não me engano, antes do Natal, o Lula fez uma entrevista no Instituto... 2014, antes da Dilma Sumim. 2014. No Instituto Lula. E eu perguntava para eles sobre isso. Falei, Lula, essa história do triplex parece que estão montando para ser um grande caso que te leve a prisão. Se eles fizerem isso, eles vão construir uma grande infame, uma grande mentira. E depois, conversando em particular com esse presidente da República, ele me contou detalhes dessa história. Algumas vezes eu já revelei aqui, entre elas, que ele teria dito para a dona Marisa, Marisa, como é que eu vou descer para ir na praia aqui do Guarujá? Fantasiado de quê? De elefantástico? Não dá para pôr o pé nessa praia, Marisa, é muita gente. É verdade, o presidente não conseguiria sair no Guarujá. Quem conhece a cidade sabe disso. O apartamento, como ele disse também na época, era um apartamento, um rolar pequenininho, com uma escala no meio, só tinha escada para Neto cair, ia caindo o Neto ali, ia despencar Neto. Imagine um casal que está indo para a terceira idade, naquele momento, hoje o Lula já está na terceira idade, subindo três escadas com uma coisa de metal, em formato de anel, um convite a um acidente. Nunca desistiram do apartamento, mas o Moro leiluou esse apartamento, que foi comprado aqui entre nós, na época por um parente do Geraldo Alckmin. Não sei se parente. Um primo, alguma coisa assim. Foi ele que comprou aqui o imóvel no leilão, feito pelo Moro, porque o valor era absolutamente exorbitante para a realidade do mercado do Guarujá. Um apartamento como esse em Santos, cujo metro quadrado é maior que o do Guarujá, não vale um milhão e duzentos mil reais, um milhão e quinhentos mil reais. No Guarujá, quando muito, valeria um milhão. E foi vendido na época, leiloado, por mais de dois milhões de reais. Disseram que a reforma da cozinha, que depois o MTST mostrou o que era aquela reforma, naqueles vídeos que registraram para a história a grande mentira da reforma da cozinha, da sala de não sei o quê, que tinha custado, pago pela UAS, mais de quinhentos, seiscentos mil reais, que era tudo cadeirinha, vagabunda. Estava, inclusive, em processo de destruição, já apodrecendo, quando o MTST foi fazer as imagens. Enfim, uma página da história política brasileira acabou sendo virada. Sem muito noticiário, sem que ninguém reverbere, em notinhas perdidas de jornais. O fim, o fim, de uma vez por todas, do processo farcesco montado pelo senhor Sérgio Moro e comprado por toda a máquina da Lava Jato, incluindo aparelhos de justiça no Ministério Público, no TRF4, em todos os cantos. O apartamento, agora, terá seus recursos direcionados para aquilo que eram as cotas para o esporte de Dona Marisa e fim da história. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala, Rouvai, beijas a todos, beijos a todos, beijos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto